Quem lembra vai cantar com a gente Que linda Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busco em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Quem lembra vai cantar com a gente esse refrão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Guardo cópias do seu beijo e solidão Guardo ins ritawn Hooded Look Boa